E aí pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu gravei um vídeo e eu fiz a comparação entre Nub, Pro e Hacker quando a gente está programando em Node.js. Fiz uma brincadeira, testei um formato diferente, um vídeo mais curto que eu não apareci e tal. E eu decidi agora fazer um vídeo explicando qual foi o conceito que eu usei para fazer o código, principalmente do Pro, que é mais o código de simplificação em si, e depois explicar um pouquinho a parte do Hacker também. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu estou aqui na minha tela, já vou começar com o código que eu coloquei lá como sendo o código do Nub, que não necessariamente é um código de uma pessoa que está começando a programar, não foi nem essa a comparação que eu usei. É mais uma brincadeira em si, porque geralmente é mais comum a gente resolver as coisas usando for ou as coisas de uma forma mais literal. E aí eu brinquei usando algumas funções de Array, do prototype do Array e eu vou explicar como que eu fiz a simplificação e como que eu cheguei no resultado de uma linha de código. Claro que esse exemplo, eu já deixei ele no esquema para chegar naquela linha de código e fiz o caminho mais longo para simplificar. Mas em resumo, só para a gente explicar, a gente tem uma lista de nomes com strings, null, undefined e strings vazias. Eu coloquei aqui o Noob Code. O nosso objetivo está sendo criar uma lista nova, que eu chamei aqui de valid names. E aí a gente faz o for iterando sobre essa lista de nomes, pega cada item e aí depois eu verifico se esse item é diferente de undefined, diferente de null e diferente de uma string vazia. E a partir disso eu faço o valid names.push. Então eu insiro esse item na lista, beleza? E aqui algumas decisões que eu tomei no caminho, como vocês viram aí no trecho. Em resumo, eu troquei toda essa parte por uma variável e eu usei, eu estou usando o WebStorm para fazer isso porque eu queria mostrar algumas coisas aqui no WebStorm. Então a primeira, o que eu usei foi o atalho ctrl-alt-v, que em resumo, o ctrl-alt-v ele extrai a seleção em uma variável. Ou se não tiver selecionado nada, quando eu dou o ctrl-alt-v, ele pede para eu selecionar qual que é a expressão que eu quero transformar em uma variável. Então ele dá todos os escopos possíveis, só undefined, só essa checagem e por aí vai. Então em resumo, eu usei isso e aí dá a mesma coisa. A diferença é que no vídeo, o que eu fiz foi clicar com direito, refactor, introduce variable, que é a mesma coisa, mas para mostrar o que eu estava fazendo, então eu evitei usar atalhos no vídeo. Eu vou desativar o copilot também, eu percebi que algumas pessoas nem notaram que eu estava usando o copilot no hacker, mas eu no final explico sobre o copilot, senão ele vai ficar me sugerindo código aqui. Mas em resumo, é uma inteligência artificial que te sugere código. Então em resumo, eu extrai essa variável, eu transformei ela em uma condition. Aí o WebStorm, se você tiver com o link instalado e coisas do tipo, ele vai gritar quando você coloca um let, porque ele vai preferir que você mude esse cara para const. Então muitas vezes no link ele coloca, a variável não está sendo atribuída, então transforma ela em const. Eu falo sobre isso num vídeo, var let const, então tem um vídeo sobre tipos de variáveis aí, sobre como declarar as variáveis. Beleza. A partir disso então, eu fiz só para simplificar e mostrar uma forma de extrair que é variável. E todo esse rolê, como aqui a gente está verificando se a informação é válida, se a gente, eu vou abrir um terminal e rodar o Node.js, se eu pegar aqui a função boolean no JavaScript e eu passar um true ou false, ela só mantém o valor, mas se eu passar outras coisas tipo 0 ou 1, ela transforma. Então boolean 1 da true e boolean 0 da false, porque o 1 é truth, ele representa algo verdadeiro, que quando a gente transformar ele acaba virando num true, booleano, e o 0 também é um false. Isso, a mesma coisa acontece com o null, o null também é false, ou seja, quando a gente transformar ele para booleado, ele vai virar false, o undefined também é, e aspas vazias, uma string vazia também é false, então quando eu passar no boolean, ele se transforma. Qualquer texto vira true e, em resumo, qualquer número diferente de 0, até número negativo, vira true. Então aqui eu usei esse conceito para transformar toda essa lógica, como aqui eu quero validar que não é undefined, não é null e não é string vazia, eu posso simplesmente usar a função de boolean no JavaScript, passando meu item e automaticamente esse aqui entrar undefined, null, string e vazia, vai se tornar false, não vai entrar no if, portanto não vai entrar na lista. Então essa é a primeira coisa que eu fiz. Aí, o que eu poderia fazer aqui, por exemplo, esse for indexado, eu só estou usando o índice para acessar o valor. Então eu poderia transformar esse cara, por exemplo, num for off. E aí eu uso a declaração do rider para me ajudar. No vídeo eu fiz um for it, porque eu queria transformar num filter, mas eu poderia transformar num for off aqui. Percebe que o rider já vai me ajudar, ele vai tirar todo o índice indexado e vai substituir o item pela variável const item. Então tem essa diferença, ele já ajuda nesse sentido. Claro que aqui eu simplifiquei, legal, mas se eu quiser transformar esse cara ainda simplificar ainda mais, eu preciso usar um método do prototype de lista. E para quem não sabe, todo o array em si, ele tem vários prototypes. Ele tem um prototype que é o filter, ele tem o for each, ele tem o map, vários prototypes que realmente fazem com que você não precise utilizar o for como expressão e você passa a usar coisas mais concisas, permitir reutilização de funções e coisas do tipo. Então aqui o que eu fiz foi pegar o for indexado e eu transformei esse for indexado não no for off, eu transformei num for each e o que o for each faz é a mesma coisa que o for off tá fazendo, só que a declaração é diferente. Onde primeiro você passa o array, porque justamente é um método de um prototype, então todo array de maneira intrínseca possui o for each, percebe aqui que já dá pra ver isso, né? E aí, além disso, ele permite uma função. Então aqui eu fiz na mão isso porque eu queria que ele fosse uma anonymous function, que é esse function que tá escrito mesmo o function, né? Do lado e não tem o nome. Então foi a partir disso que eu coloquei. E aí uma coisa que eu fiz no próprio for each em si, depois que eu fiz o for each na verdade, eu fiz o seguinte, eu transformei, como o for each ele simplesmente passa um valor, uma checagem pra cada item, mas ele não retorna nada, percebe que o retorno dele é que é void? Porque ele não devolve nada. Eu transformei esse cara num método de lista, que é o filter. Então o que eu fiz foi jogar, como o filter ele vai retornar alguma coisa pra mim, então o filter ele vai filtrar, mas vai trazer um array novo, eu joguei esse cara pra cá. Com isso eu faço com que a lista retornada pelo filter, que é o que eu vou mudar, né? Entre direto no valid names e eu não preciso ficar fazendo esse push toda hora. Eu posso simplesmente retornar alguma coisa nessa condição e dependendo se eu retornar true, aquele item vai ser considerado, se eu retornar false, o item não vai ser considerado. O operador que faz isso é o filter. Então se eu colocar, ah, filtra números maiores que 10 e passar uma lista de números, ele garante que se o número for maior que 10, vai trazer um true na condição, então ele mantém aquele número, se por acaso vier um false, ele não mantém. Tanto que se eu retornar false aqui 100% e por padrão toda a função do JavaScript retorne undefined e como undefined é false, então daria a mesma. Se eu executar esse código aqui, por exemplo, deixa eu só, por que que ele deu erro? Provavelmente esse cara aqui, linha 8, esse valid names.plush não pode. Perfeito, deixa eu só comentar esse trecho e executar esse cara de novo. Perfeito. Então, valid names por enquanto, tá vendo que ele tá completamente vazio? Se eu trocar por um return true aqui, aí ele vai e traz, ele mantém todos os nomes porque eu sempre tô retornando true. Então, o segredo aqui é parar de retornar, parar de fazer a operação no valid names e simplesmente, caso o booleano tenha passado, caso ele tenha trazido true, a gente retorna true, se não, a gente retorna false. Então, é basicamente isso que eu fiz. Se a gente executa, percebe que aí a partir de agora, ele já funciona e ele já tira null, undefined e string vazio. Percebe que se eu não retornar nada aqui pro JavaScript, dá na mesma. Ele continua funcionando, porque por padrão, o retorno é undefined e undefined é false. Mas percebe que o webstorm aqui, no caso, ele não tá identificando que eu posso tirar esse if daqui, porque ele tá falando, ah, se você tá retornando só aqui dentro, ele não assume que você tá retornando algo lá fora, então ele não assume que vai fazer sentido. Mas quando você deixa explícito isso pra ele, que você tá retornando algo fora, aí ele fala, ó, esse if pode ser simplificado. Por quê? Essa condição tá trazendo booleano true ou false. Na prática mesmo, galera, eu poderia colocar só o item aqui, porque se eu coloco só o valor dentro do if, por padrão, o if já meio que faz um boolean por baixo dos panos. Então, essa função é até dispensável nesse caso. Porém, ela tá aqui porque vai entrar um outro conceito na frente, porque o boolean por baixo dos panos também é uma função. Então, eu vou simplificar ainda mais usando essa função e não a nossa anonymous function. Beleza. Então, simplifica esse cara, eu posso fazer isso dando alt, enter, enter, ele vai simplificar, ou dá pra fazer pela interface, ou só dar um alt, shift, enter com o mousezinho aqui em cima, que ele vai fazer automático. Beleza. Então, transformei tudo aqui ali, if true, return true, e, obviamente, se o retorno acontecer, o método sai fora, então o return false só vai acontecer caso o return true não tenha acontecido. Então, aqui é a mesma coisa que tiver um else, beleza? Na prática, é exatamente isso. A diferença é que como o return encerra o método, então, tanto faz. Mas eu posso simplificar simplesmente retornando a minha condição. E aí, eu não preciso do if e simplesmente retorno essa condição aqui. Como eu tenho uma informação sendo declarada em uma variável, e imediatamente essa variável sendo declarada, o webstore me fala, ó, essa variável local é redundante porque você não está utilizando ela. Então, eu posso simplificar, e quando eu coloco um inline variable, ele transforma tudo para um return. Então, é a mesma coisa que eu viro aqui, escrevo return, e aí tirar o meu condition. Beleza. Feito isso, eu já tenho bem simplificado aqui, porque a gente sabe que o boole vai trazer true ou false dependendo do valor. Porém, eu ainda posso reduzir isso mais, transformando essa function em uma arrow function. Eu fiz isso no vídeo alt enter, convert to arrow function, só que aqui o webstore pulou um passo que é importante, então eu vou fazer na mão. Então, a gente deleta a palavrinha function e a gente substitui, coloca aqui na direita dos parênteses, a flecha, que é o símbolo da arrow function. Então, com isso, a gente transforma uma função anônima em uma arrow function anônima. Por sua vez, é exatamente a mesma coisa, então, para esse contexto aqui, só tiramos o function e colocamos a flecha, só que a arrow function, além de outras características, e eu quero fazer um vídeo específico sobre a arrow function, mas além de outras características, ela permite a gente simplificar o bloco dela. Isso vai acontecer na seguinte ocasião. Se a gente tiver uma única linha dentro de uma arrow function e essa linha é uma linha de return, a gente pode tirar o return e tirar o bloco. Então, essa chave fechando e a chave abrindo, a gente pode tirar. Com isso, eu junto esse cara aqui para a mesma linha e junto os meus parênteses para a mesma linha. Como a partir de agora eu não tenho mais uma expressão aqui, como a gente tinha antes com o return boolean, ele era uma expressão, esse cara já está simplificado. Então, esse ponto e vírgula não é necessário, porque a finalização da linha é somente aqui agora, é só o filter que está encerrando. Então, com isso, eu simplifico ainda mais a minha arrow function e transformo ela em uma arrow function, uma função que simplesmente retorna a boolean passando o item. Só como eu comentei há pouco, boolean também é uma função. Se a gente abrir o boolean por baixo dos panos, aqui ele está mostrando essa declaração. É uma declaração de função, mas é porque está o TypeScript, eu não vou entrar nos detalhes, mas esse cara é uma função, beleza? Se a gente... Deixa eu colocar o typeof boolean aqui, se ele mostra. Perfeito, aí dá para ele ficar um pouco mais claro. Então, se eu pegar o tipo de boolean, se percebe que ele é uma função e ele é uma função que recebe um parâmetro, que é o valor, e ele vai devolver o boolean. Percebe que se o boolean é uma função que recebe um parâmetro e retorna-se aqui, let's true ou false, a nossa arrow function também é exatamente assim. Ela também é uma função que recebe um parâmetro e retorna-se let's true ou false. Então, fica redundante eu declarar uma função que chama outra função que faz a mesma coisa. Então, eu posso pegar o boolean, que é uma função, e passar ele para cá. Com isso, o filter vai automaticamente, para cada valor que ele receber aqui, passar para a função de boolean, e o que for retornado, ele vai ser considerado no filter. Então, com isso, a gente consegue simplificar bastante essa declaração de código, só usando o potencial que o JavaScript tem. Um outro adendo também, se você quiser eliminar esses parênteses, você pode, porque quando eu tenho uma arrow function, que tem apenas um parâmetro, os parênteses que envolvem esses parâmetros são opcionais. A não ser que eu tenha mais de um parâmetro, aí se eu tiver mais de um parâmetro, aí eu preciso declarar com os parênteses. Caso contrário, eu não preciso. Mas isso aqui é ser uma outra forma, eu nem cheguei a mostrar no vídeo. Então, em resumo, a gente tem este carinha aqui, beleza? E aí, depois, no final, eu ultrapassei quando eu habilito o Copilot. Deixa eu habilitar aqui. Para quem não sabe, o GitHub Copilot é uma inteligência artificial, tem disponível para o VS Code e tem disponível para o WebStorm. E, em resumo, ela fica tentando completar o código. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, mas deixa eu... Eu vou arrancar todo esse código fingindo que o Copilot não sabe nada. Ah, só uma coisa aqui, né? Esse agora é um ProCode. Então, eu vou tirar todo esse cara aqui. E aí, quando eu dou Enter, eu vou colocar um barra a barra, percebe que o Copilot já começa a sugerir. Se eu colocar qualquer coisa aqui do lado, ele já começa a sugerir. Então, eu falo assim, eu quis, sei lá, um get. Aí, ele colocou, the names that are not new or undefined. Parece bom. Então, eu aperto o tab e ele completa. E agora, eu dou Enter duas vezes. Às vezes, ele já sugere alguma coisa, às vezes, não. O Copilot é de lua. Então, às vezes, eu preciso iniciar. Tipo, ah, eu quero declarar um const aqui. Então, eu coloco o C. Aperto o Esc. Aí, ó, ele já me deu exatamente a linha que eu preciso. Filtered names. Beleza? Se eu quiser fazer a mesma coisa, e aí, eu quero falar um get the names. Ele já completou. Será que agora você quer com empty strings? Foi exatamente isso que eu quero. Vou colocar um C de const. Ele já dá o filter names 2. Agora, eu quero ver o que mais ele vai sugerir. Ó, ele está viajando. Então, ele percebeu que new undefined eu não quero e empty strings não. Então, a próxima que ele dá é número. Só que eu quero, tipo, exatamente a mesma coisa. Então, eu vou colocar esse cara aqui. Só que eu quero que ele faça using a ternary operator. Nem queria isso, mas agora eu quero. Vamos ver, então. Vou colocar um C para ele saber que eu quero declarar uma const. Beleza? Percebe que agora ele usou um operador ternary. Ó, o rider falando aqui. Mano, dá para simplificar isso aqui. Alt, enter, enter. E aí, o rider simplifica da maneira que ele achar melhor. É, uma outra que eu quero aqui é usando rejects. Porque com rejects, não sei se vocês já viram, mas é uma expressão regular para a gente avaliar string. E, mano, rejects é muito difícil de entender. E aí, a gente coloca aqui rejects. Vamos ver o que ele sugere. Será que ele vai sugerir alguma coisa? Tá lá. Então, com isso, eu fiz um código que eu não sei se funciona. Eu vou dar um console.log para ver se funciona. Ó, percebe que ele já vai sugerindo até o console.log? Isso que é interessante também, ó. Eu acabei de dar um console.log, ele me deu sem os objetos, mas eu quero com console.log objeto. Então, se eu der um console.log a partir de agora, vou colocar o console, percebe que ele já vai completar com o objeto. Então, ele percebeu que eu curto exibir com o objeto, então ele começa a completar. Se eu digitar mais console aqui, a partir de agora ele sempre dá com o objeto. Se eu falar, não, eu gosto do jeito normal, eu não gosto de objeto, então tá de boa. Faz um console aí para mim, aí ele dá sem o objeto. Então, o Copilot, mano, ajuda absurdo. Ele tá em beta ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem se inscrever no beta e tal, e testar e brincar. É divertido programar com o Copilot. Então, deixa eu rodar aqui um node index. Ele deu match of null. Então, percebe que aqui, como ele identificou que só tem string, ele acabou não percebendo que esse name pode ser nulo, né? Então, eu teria que colocar talvez um name and name match. Talvez com regex aqui não daria tão certo, mas enfim. Aí agora, só de eu validar se name existe antes de poder acessar, aí ele já tá permitindo de boa. Teoricamente, o código deveria fazer isso, porque esse primeiro vai validar, mas não tem problema. Vocês entenderam que é o Copilot comparando e tá safe. Então, em resumo, a gente poderia simplesmente filterednames é igual a... E essa foi a sugestão que ele deu no vídeo, mas eu ainda prefiro a nossa, que é só passar o boolean. E é isso. E depois, console.log. Vai, meu filho. Muito obrigado. Já era. Node index. Tá resolvido. Beleza? Eu espero que você tenha curtido tanto o vídeo original que eu fiz, tenha curtido esse formato. Deixei nos comentários se você curtiu. E eu, além disso também, acho que é legal pra explicar um pouco das técnicas de simplificação de código, a magia da simplificação de código no JavaScript, e também um pouquinho do Copilot. Por esse vídeo, a gente fica por aqui. Um grande beijo pra você e até o próximo.